Boa tarde, florzinha! Boa tarde, belezoca! Nossa, são as mãos das flores, amiga! O Gilãozinho que me deu. Mas que é a flor mais bonita que ele me deu, menina! Até parece que foi feita por Deus e tão perfeitinha que são! Mas que coisa! Foi Deus quem fez! Mas você sabia que podemos explicar matematicamente a beleza encontrada nessa flor? Não, é verdade? Mas como? Como é que pode isso? Eu já vou mostrar pra você. Eu não, ou melhor, ele vai te mostrar. Mas quem? Ele, o mais mais. Quem é? Os ideias da matemática. O King Kong das continhas. O Maguila da tabuada. Mas que bicho é esse? Ele sabe tudo. Mas a amiga vai te mostrar também. E o seu super cabelo, deram! Alguém me chamou? Por que me chamou? Porque eu disse pra belezota que a gente pode explicar matematicamente a beleza que encontramos nessa flor. E você vai explicar pra ela. Matematicamente? Na verdade, a beleza matematicamente que você está falando é uma proporção encontrada, já estudada antes, mas bem antigamente, assim, pelos matemáticos. Eles tentavam achar um número pra definir a natureza. Então, eles contaram um número, conhecido como... Você me equivocou. Por que você quer matar a flor? Tá guiando, tão linda. Tem a proporção áurea aqui. Ela tem a proporção áurea. Se você tiver a proporção áurea, ela pega aqui a parte maior e vira pela menor, vai dar um número irracional. Antigamente não conhecido, mas um escultor Fibias, ele conseguiu calcular através da forma de resolução, como chegaram esse número, que é um número irracional, conhecido como número de ouro, ou FI. E a letra grega representada por ele. Ah, agora entendi melhor. E é verdade que os gregos já utilizavam o número de ouro em suas esculturas? Os gregos, na verdade, tentaram aproximar esse número. Muita gente, hoje em dia, se você for ver, se você é uma pessoa que pesquisa e quer saber se é o número de ouro ou proporção áurea, você vai encontrar o número de ouro ou proporção áurea em tudo quanto é canto. Mas, há quem dizem que no paternó, foi utilizado o retângulo áureo. Então, se você ver lá nas partes, proporção áurea, o retângulo áureo, se você perceber, ele tem a proporção num quadrado perfeito e a extensão. Com a extensão, se divide o meio, da ponta até a ponta, você vai ter o retângulo áureo. Mas, onde mais que é visto isso, meu querido, deram? Mas, olha, a proporção áurea, se você for pesquisar e encontrar, também foi encontrada nas pinturas e nas cinquistas, nas esculturas e nas cinquistas, como, por exemplo, na capital do Notre Dame. Ela também tem a proporção áurea do retângulo áureo. Mas, a gente também consegue encontrar a proporção áurea no pentagrama. Mas, olha, a gente tem a proporção áurea do retângulo áureo. E, também, Báscara ficou muito indagado para mim procurar ela ser proporcionada. Se você perceber, a parte mais externa aqui, essa parte mais externa aqui, dividida por essa, dá um número de outro. E, se você pegar essa parte menor aqui e dividir pela menor, também vai dar a proporção áurea. Assim, também, foi pesquisado e, também, tecnicamente encontrado, por algumas pessoas, a proporção áurea na beleza humana. Ah, mas, você sabe que eu acho, me acho muito da bonita? Vamos tentar abrir, ver se você tem a proporção áurea. Ah, mas, será que é preciso? Você está vendo que sou bonita? Vai mede que você vai ter certeza. Mas, vai que me mede, vai que eu sou mais bonita que a minha amiga florzinha. Eu posso chamar ela? Chama? Amiga florzinha, mas, chê, chegue. Você sabe, fudera, vai medir a minha beleza? Vai, que dá pra joio? Ai, mas, começa a medição aí, cara. Mas, eu aposto que eu sou mais bonita. Mas, eu duvido, mais bonita que eu existe. Olha como é superfície, pode ser medido para você. Os critérios de beleza não são medidos. Aqui, apenas um número que dizem que a proporção áurea é que diz que é bonito. Então, não quer dizer que seja isso. Mas, vamos medir para ver assim. A proporção áurea que vamos medir. Seria o tamanho do rosto, dividido pelo tamanho tinho. Menos cálculos. Menos cálculos. E, proporção do umbigo. E até o chão. Então, vamos medir a nossa outra assistente. Venha cá. Flor. Flor. Florzinha. Florzinha. Florizinha. Florizinha. Mas, não é, papai, que a feminina seja mais bonita do que eu. Você vai ver como vai dar certo. Vamos, medir. Vamos, medir. Dumbinho. É, fica a mentira, Samaria, sem vergonha. Mas, gente, se você for ver a proporção áurea, é só apenas um suposto dizer que os matemáticos estavam procurando um número para achar ali um nível. Também, não existe só o número áurea também encontrado na espiral áurea. Aspiral áurea? Aspiral áurea, é uma espiral áurea, não é uma espiral áurea. Ah, já sei. É aquela famosa concha do mar. Não é nenhuma concha do mar. Existe um animal também que tem no mar que tem essa propriedade. O náuticos. Conhecido. Mas, mulher é uma lesma também como outra qualquer? Não é nem uma lesma. Mas é ignorante. É um luso. Mas, voltando ao assunto, isso aqui não é uma aula de biologia, é matemática. Se você for ver a proporção que ele forma através dessas cadinhas, ele vai formando proporcionalmente através do número áureo, bem certinho. E também, através do retângulo áureo, nós conseguimos desenhar a espiral áurea. Através desse retângulo, retângulo quadrado, retângulo, eu vou colocar a passão aqui. Se você pegar e dividir aqui no meio, ele também vai se tornar um outro retângulo áureo aqui do lado. E você for dividindo aí, vai fazer vários retângulos áureos. Nisso, pegar um ponto e encostando, ele vai sair a proporção também. E por hoje, vamos ficar por aqui com o nosso. Mas nós nem chegamos na parte do casório. Até o próximo, então.